Música Toda a droga foi encontrada no fundo falso desta caminhonete. Foi um trabalho da Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia de Repressão Anacrotáfico da Cidade Imperatriz, a DENARC, a apreensão de uma carga de 59 quilos de cocaína pura, durante a abordagem em um posto chamado Graú. O veículo Fiat da placa C13S é da cidade de Capanema, no Pará. Quando o homem foi conduzido, ele não reagiu à prisão. O nome dele não foi divulgado, são apenas as iniciais EGS. Em relação à droga apreendida na Cidade Imperatriz, era o DENARC do Pará que vinha monitorando o motorista. E assim que ele desceu para o norte do Maranhão, as delegacias se uniram e deu todo esse resultado. Já a de Açailândia foi mais um trabalho do Serviço de Inteligência, junto com a população que denunciou. Um trabalho do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Açailândia também fez uma grande apreensão de craque e maconha. Até máquina de imprensar maconha foi encontrada pelos policiais da cidade de Açailândia. O Serviço de Inteligência recebeu uma denúncia que, numa rua chamada Goiás, no bairro Cujú, tinha uma casa com grande movimento de homens. Mas quando chegaram em casa, encontraram uma parte da droga. Outra parte estava em três casas para dificultar o trabalho da Polícia Militar da cidade de Açailândia. Também foi preso na cidade de Açailândia com toda essa droga esses dois homens, Salles Silva, 24 anos, e Rodrigues Souza, de 28 anos de idade. A nossa reportagem não conseguiu falar com nenhum dos suspeitos de que foram encontrados com a droga e nem com seus advogados.